Mais aventuras de Pinóquio T-I-N-O, eu e mais um O, lá vem Pinóquio T-I-N-O, eu e mais um O, lá vem Pinóquio Ele quer ser alguém como você, mas só uma marionete Vou te contar o que ele quer ser, um menino de verdade T-I-N-O, eu e mais um O, lá vem Pinóquio T-I-N-O, eu e mais um O, lá vem Pinóquio Tudo por um coração Essa era mais uma manhã fria de inverno, mas mesmo assim o Geppetto já estava acordado a horas Já é hora de acordar meu pequeno dovinho, assim você vai chegar atrasado à escola Oh, céus, eu podia jurar que meu filhinho estava aqui, aonde será que ele foi? Oh, ele deve ter caído da cama Hora de levantar o dovinhoco Seja um bom menino, me dê o cobertor Pinóquio, largue esse cobertor Não fique deitado aí, saia debaixo dessa coisa, quer me ouvir? Isso é muito engraçado, pai Agora vamos dormir no chão, você sempre me surpreende Eu acho muito mais confortável dormir no chão, papai As crianças preferem as camas É, mas será que o senhor lembra que eu sou apenas um moleco de madeira? Oh, Pinóquio Mas você significa tanto para mim como se fosse de carne e osso Quando eu vou ser um menino de verdade? Oh, é difícil dizer isso, mas eu sei que vai acontecer Tente ter paciência, Pinóquio Distribuição Saban International Oh, aquele ali não é o Johnny? É sim, papai A família dele acabou de se mudar pra cá Versão brasileira, VTI Rio Agora você tem com quem ir para a escola, Pinóquio Johnny! Ei, espera um pouco, para aí, Johnny Você esqueceu seu livro escolar Nunca vai ter ninguém enquanto não parar de pensar que a escola é só recreio Espere um pouco, querida O que pensa que está fazendo? Você não vai forçá-lo a ir à escola mesmo sentindo dor de cabeça, vai? O nosso filho está bem, mas ele faz corpo mole Ele podia vir comigo Tenho muito trabalho a fazer Ih, espera aí, um limpador de chaminé na família já basta Sabe muito bem o que eu penso Mas querida, quero que ele prossiga com o negócio da família Não, só sobre o meu cadáver Deixa eu ligo, Johnny Ele vai ser limpador de chaminé Nada disso, ele vai ser médico, médico Por favor, parem vocês dois Os amigos não percebem que essa discussão pode prejudicar o seu filho A culpa não é minha Ah, então a culpa é minha Vamos lá, talvez exista uma hora melhor de discutir isso O menino vai se atrasar para a escola É mesmo, isso é muito mais importante Bom, Johnny, vamos, o que estamos esperando? Não queremos nos atrasar Enquanto os dois novos amigos seguiam seu caminho Ficou evidente que um deles não estava particularmente entusiasmado em passar outro dia na escola Tem que andar mais rápido do que isso, molenga Mas apesar do incentivo de Pinóquio Johnny não conseguia se sentir animado com mais um dia de leitura, ditado e matemática Sua mente simplesmente não aceitava mais um dia na escola Johnny, espere um pouco Onde você está indo? Vamos para a escola Eu estou com medo de ir à escola Não fiz meu trabalho de casa Você pode ir sozinho Não entendo o que acontece com você O meu pai disse que ir à escola é um privilégio Você não vai poder crescer e ser alguém Se não fizer uso dessa oportunidade Mas essa é boa Muito boa Não ria de mim Você pensa que é real Essa é boa E por que acha isso tão engraçado? Porque eu queria ser feito de madeira O que quer dizer? Bom, é muito simples, Pinóquio Meu pai é limpador de chaminé Como o pai dele também foi E ele quer que eu continue um negócio de família algum dia Mas minha mãe quer que eu seja um médico Eu sei que você não tem esse problema Olha, aposto que aquele gato ali tem uma vida melhor do que a minha Bom, se você quer saber, você está parecendo um garoto mimado Eu quero ser um menino de verdade Mais do que qualquer coisa Para de ficar reclamando Olha, a vida é minha e eu reclamo do que eu quiser Toma! Foi mal Ah, desculpa Puxa, Johnny, eu morro aqui em você Minha cabeça Você não me feriu, não se preocupe É porque sua cabeça é feita de madeira É mesmo, eu nunca tinha pensado nisso Vamos Enquanto isso, todas as crianças da cidade estavam reunidas no pátio da escola esperando pelo início da aula Viu? Eu sou mais alto É, só um pouquinho Eu queria crescer Como você faz? Como direito, durmo bastante e faço exercício Que pena que não é esperto também Muito engraçadinho Como vai, Pinóquio? Qual o tamanho do Pinóquio comparado a você, Franco? Quem? Esse nanico? É isso aí, ele é até menor do que eu É verdade, mas esqueceu que Pinóquio é um boneco E tudo que ele vai ser é um menininho Puxa, que pena Ah, é? Algum dia eu vou ser gente de verdade E aí, vocês dois vão ver Eu também vou ser grande que nem você E quando acha que isso vai acontecer? Aí, Pinóquio, vai demorar? Vamos lá, estamos esperando Ah, é um bobalhão Você quer ir à escola e se tornar um médico como meu pai, não é isso? Para ser honesto, não sei se é bem isso o que eu quero Bom, só será um médico se for à escola e fizer exercícios de vez em quando Bom, você sempre pode ser um limpador de chaminé Eu nunca vou ser um limpador de chaminé Posso até imaginar você todo sujo sem ninguém te respeitando Ei! Ai, minha nossa, esqueci do seu pai Ora, vamos, não seja um bebê chorão Se ele estudar, pode ser o que quiser Mas desse jeito, não vai nem crescer Puxa, que gostoso, eu tô com uma fome Pinóquio, algum problema? É que eu esqueci de lavar as mãos Cuidado para não enfiar farpas nos dedos Ei, Franco, por que você não me deixa em paz? Pinóquio, que pena que não pode sentir o gosto das coisas como gente de verdade Que pena que é feito de madeira Não fala com ele não, ele é só um boneco Cuidado, bonequinho, bonequinho, bonequinho Cuidado, bonequinho, bonequinho Nossa, o que está acontecendo? Ah, você vai ficar em pé aí o dia todo, menino. Para qualquer lado que eu me viro, eu sempre me meto em confusão. Não quero ser mal, eu só tento agir como um menino de verdade, mas eu não consigo acertar. Eu sou mesmo um bonequinho estúpido, de madeira. Pinóquio? O que? Quem está aí? Estou aqui em cima, seu bobo. Espere um pouco, eu lembro de você. É isso mesmo, você e seu amigo passaram por mim a caminho da escola. Os humanos me chamam de Nora. Mas não sou humano de verdade. E você acabou de dizer que é um boneco. Isso mesmo, eu acho que você ouviu. E seu professor não quer que se mova dessa árvore? Não, é o meu castigo por eu ter sido mal. Não é fácil ser um boneco, é? Puxa, pode apostar. E você queria ser um menino de verdade? Eu vou ser. Bom, talvez possa ajudar. Hã? Interessado? Ai, claro, você pode me ajudar. Está certo, mas primeiro preciso saber se vai confiar em mim. Mas é claro que sim. Promete? Juro. Ótimo. Está certo, siga-me. Ei, espera um pouco, você não pode sair daí. Mas é rapidinho. O professor não vai gostar. Não vai. Olha, fica frio, está tudo bem. Ela é uma impostora, garota, acredita em mim. Mas acredito nela quando ela diz que quer me ajudar. Se quer saber a verdade, ela me cheira uma grande confusão. Me deixa em paz, para! O quê? Você quer que eu te deixe em paz? Ah, não. O que eu disse é que é bom não ter que andar sozinho. Olha, é o Johnny. Aquele nojento atirou uma pedra em mim. Johnny fez isso? Fez. Ele é muito desagradável. Não precisa confiar nele. Ah, eu estou tão confuso. Meus pais estão me empurrando para direções diferentes. Eu estou cansado disso. Ah, o que eles fariam se eu não existisse? Não teriam o Johnny para eles ficarem chutando. Ah! Puxa, você tem sorte, Pinóquio. Essa é a grande oportunidade que você está esperando. O que quer dizer, Nora? Bom, o seu amiguinho acabou de dizer que não quer mais viver. E você precisa de um coração para virar o menino. Onde posso conseguir um... Acho que você podia roubar o coração de Johnny enquanto ele dorme. E aí você seria... Um ser humano. Aham. Hoje à noite eu vou pegar o coração dele e quando ele estiver dormindo... Pinóquio! Você é estúpido! Ela quer te fazer de idiota. Que nada! Ela só quer me ajudar a virar humano. Lembra de uma coisa. Sempre diz isso antes de se meter em confusão. Sai daqui! Qualquer dia eu vou ser um menino de verdade. Hum, mas quase um testamento muito bem. A escuridão tomou conta do dia. E o que Johnny não sabia é que estava para receber uma visita noturna. Bom, se eu fosse um coração... Onde é que eu estaria? Nora parece achar essa coisa de coração muito importante. Eu devia ter perguntado a ela com o que isso se parece. Eu não sei. Talvez ele possa ter guardado aqui. Seria isso um coração? Foi bem brulhado como se fosse especial. Mas como isso pode me fazer humano? Tem tanta coisa que eu não entendo. Talvez Nora possa me explicar. Eu vou mostrar isso para ela agora mesmo. Você achou que esse elefante fosse o coração dele? Por favor, me diz por que está rindo de mim. Porque é engraçado esse é o porquê. Mas o que é tão engraçado? Você também não. Por que estou rindo, hein? Porque você roubou um elefante, Pinóquio. Você encontra o coração dentro do corpo humano. Eu que bombei o sangue, lamento. Mas você cometeu um erro bem estúpido. Eu não passo de um grande erro. Mas pelo menos eu sou engraçado. Não sou? É nessas horas que eu fico contente de você ser um boneco. Mas não vou ser por muito tempo. Eu não vou falhar da próxima vez. Você vai ver. Não! Você deve estar maluco. É melhor para você. Vai ficar aquele coração. Por favor, não faça isso, Pinóquio. Continua e vai em frente. Você vai descer a um ponto tão baixo só para se tornar um humano real. Eu vou assim e não vai conseguir me impedir. Não é que ele vai mesmo. Ei, o que está acontecendo aqui, hein? Você tem uma coisa que eu quero. Não, por favor, não deixe ele levar meu coração. Vai se arrepender. Johnny? Mãe, pai, ele está querendo roubar o meu coração. Deixa eu ir, pai. Ai, meu nariz. Espera. Chame o seu pai, ele está fugindo. Deixa eu ir fora, me lança. Vem a cá, boneco. Sei cuidar de coisas como você. Calma, minha mamãe já está aqui. Eu não vou deixar ninguém machucar você. Para, papai! Hein? Ele não fez por mal. Pinóquio estava brincando e eu vou perdoá-lo. Perdoá-lo? O que é isso? Vocês vão me odiar. Mas é claro que não. Vá em frente. Se abra com a gente. Eu não sou inteligente o bastante para ser um médico e não sou forte o bastante para ser um limpador de chaminé. Todo mundo parece achar que eu sou um bobo e tudo o que eu sei é que eu estou confuso e pensei que eu não queria mais viver. Nós amamos você, Johnny. Está nos dizendo que não tem nenhuma força de vontade? Acabou de admitir que não tem planos para o seu futuro. Nada me faria mais feliz do que se você continuasse com os negócios da família. Mas se não quer ser limpador de chaminé, então me diga. Eu estava errada em forçar você a ser médica. Eu pensei que era o único jeito de você se tornar um homem elegante e indo à escola. Não foi por maldade. Agora eu sei que para ser feliz deve escolher você mesmo o seu caminho na vida. Ora, eu não tenho um filho que não é bom para nada. E quanto a você, por favor nos perdoe. Você sempre esteve certo, bonequinho. Eu sabia que isso ia acontecer. Estava testando seus verdadeiros sentimentos. Olha, Johnny, você vai crescer logo e... Antes que possa perceber, construirá uma vida e uma família todas suas. E quando começar o seu caminho no mundo, tenho certeza que vai fazer o melhor em tudo o que escolher. Meu filho, dê uma olhada ao seu redor. Há muito tempo, tudo isso diante de você não era nada além de árvores e mato. Aí um grupo de homens chegou e com poucos recursos, um pouco mais do que o seu espírito e determinação, construíram esta cidade. Eu nunca tentei assim, mas que tarefa incrível. É, mais cedo ou mais tarde, cada chaminé vai precisar de uma boa limpeza. E era assim que meu avô pensava. Esse homem foi um limpador de chaminé, muito bom, um trabalhador dedicado, homem orgulhoso, embora humilde. Ele foi uma inspiração para meu pai, como meu pai foi para mim. Estou seguindo seus passos e vou continuar como parte do processo de manter a cidade sempre limpa. O que é bom para você também é bom para mim. Eu serei um limpador de chaminé. O Johnny e sua família estão felizes agora. Puxa, como eu queria ser um menino de verdade, mais do que nunca. Mas olha só para mim, eu voltei para o mesmo ponto em que eu comecei e algumas pessoas têm sorte e nunca acontece comigo. Pinóquio? Hã? O que está perturbando você? Eu fracassei mais uma vez em ser humano. E ainda tem inveja do Johnny? É isso mesmo! Eu estou com medo de continuar sendo um boneco estúpido! Você deve aceitar o que lhe reserva a vida e aprender com a experiência. Se você fracassou, tem que se culpar a si mesma. Pinóquio, você foi egoísta! Tá bom, mas brigue comigo outra hora! Pare com isso! Não pode roubar nada dos outros e foi imperdoável pensar em tirar a vida de outra pessoa. E se não entender isso, posso transformá-lo num tronco de carvalho de novo. Está bem, eu serei bom. Pode afastar a sua varinha de condão. Se você sempre fizer o melhor e nunca prejudicar os outros, um dia será um humano, eu prometo. Eu tenho fé que você e o Johnny vão crescer e virar bons rapazes. Adeus, Pinóquio. Pinóquio! Cai fora! Você só serviu para me meter uma baita confusão, sabia? Eu me arrependo muito de ter ouvido você. Esse garoto é mais esperto do que eu pensei. Mas talvez valha a pena tentar de novo. Bom, eu tenho outra ideia. Você quer ouvir? Não, já estou cansada de suas ideias. Ah, não vou dir assim tão fácil. É hora de voltar para casa. Tchau, tchau para você. Mas você não quer ir ao circo comigo? Ah! Venha comigo. Eu vou te mostrar tudo o que tem lá. Eu devia pensar melhor, mas... Ei, Nora, espera aí! Será que a gente entra no circo? Olha, lá tem muito palhaço, hein? Olha, espera, Nora! Lá vamos nós de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto